Famosos que sofreram um ou mais AVCs. Netinho. O cantor enfrentou três derrames em 2013 e sobreviveu a um coma longo, celebrando sua recuperação como uma vitória. Jessie J. Revelou ter sofrido um AVC aos 18 anos devido à síndrome de Wolf Parkinson-White, que ela tem desde os 11 anos. Jamie Foxx. Segundo Mike Tyson, Fox sofreu um derrame, mas detalhes adicionais não foram confirmados. Solange Couto. A atriz teve uma isquemia cerebral em 2008, recuperando-se sem sequelas duradouras. Frank Muniz, conhecido por seus papéis na TV, sofreu pelo menos 15 ataques isquêmicos transitórios desde 2012. Sharon Stone. Em 2001, com 43 anos, sofreu um AVC severo que a deixou com sequelas significativas, incluindo a necessidade de reaprender habilidades básicas. Agnaldo Timóteo. Sofreu um AVC isquêmico transitório em 2019 e faleceu em 2021 devido à Covid-19. Luke Perry. Conhecido por seu papel em Barrados no Baile, morreu de complicações relacionadas a um AVC em 2019 aos 52 anos. Bill Paxton. Faleceu de um derrame em 2017 após uma cirurgia cardíaca, com a família alegando práticas médicas questionáveis. Tom Veiga. Interprete de Louro José. Sofreu um AVC e foi encontrado morto em sua casa em 2020. Samantha Morton. Revelou ter sofrido um AVC em 2006 após um acidente, o que a obrigou a uma longa recuperação. Hayley Bieber. Aos 25 anos, teve um mini-AVC atribuído a uma combinação de fatores, incluindo Covid-19 e uso de anticoncepcionais. Milton Gonçalves. O ator faleceu em 2022 devido a complicações de um AVC anterior. Emilia Clarke, a atriz de Game of Thrones, sobreviveu a dois aneurismas cerebrais enquanto trabalhava na série, recuperando-se sem sequelas graves. Candice Bergen. Admitiu em 2012 ter sofrido um pequeno AVC em 2006, mantendo o fato em segredo por anos. Arlindo Cruz. Sambista que sofreu um AVC em 2017, com consequências graves que afetaram sua mobilidade e fala. Brett Michaels. O vocalista do Poison sofreu um AVC em 2010 após uma lesão no palco durante uma apresentação. Kid Cudi. Revelou ter sofrido um AVC em 2017, que afetou sua fala e movimentos, levando-o a uma pausa na carreira musical. Loretta Lynn. A cantora country sobreviveu a um AVC em 2017, continuando sua carreira até falecer em 2022. John Singleton. O diretor sofreu um AVC em 2019, exacerbado por hipertensão não tratada, e faleceu duas semanas após o evento. Larry King. O apresentador sofreu um AVC em 2019 e falou abertamente sobre sua mudança de percepção sobre a morte antes de falecer em 2021. Tim Curry. Sofreu um AVC em 2012 que o afastou dos holofotes e o deixou dependente de uma cadeira de rodas. Cary Grant. O lendário ator sofreu um AVC em 1986 durante um ensaio de teatro e faleceu pouco depois.